Salve, salve rapaziada, Johnny MC, pega a visão Saiu um som aqui, tá ligado? No canal do meu mano Faustino Beach O som dele, tá ligado? Acende a luz, o nome do som Clipe oficial E eu quero ver como é que ficou esse bagulho Já rapaziada Espero o carro passar Fé Já chamei atenção, certo? Tática, lâmpada, patrae tudo que é incerto Já eu não sou o Conex, chego nem perto Eu sou mais velho, tudo escuro e olha Eu só não te mato porque eu não quero Tipo Batman, mas calma, quero arrematar Quero explicação, falo em matar Difícil disfarçar, deixa eu retomar bem devagar Antes que a censura Tal da ditadura venha me calar Sei bem que eu pensei Que até falei demais Dei conselho pra quem não pediu Resolvi, nós passo pra trás Se eu me fudir Pra chegar até aqui Vou contar os dedos que eu vou trazer comigo pra subir Não me peça preferência Eu não sou seu público Não espere referência Eu não sou seu súdito Não me chame de referência Eu não sou único preto, cheio de cash Por mais que seja, eu quero nem se parece Que a banha não esquece Que mate tá suave Dica é que é nos rodas e batendo a nave Fico um pé de tipo meio Nova escola certa, rota em fé, nove e meio Nem rola meta, é nota dez Enfim, tira pra que a cunha imbezica Mandando mais que a vida Jake Ford e o seu corpo tamo Fudendo os jogos 50, 2 de cinza 60 no sofá E 70 ignorar o corre-vinga 80 conto na 25 Era um multifalço Melhor que andar descalço Melhor do que dar vários passos em falso Bem melhor do que nascer com o pai A banheir com os jurados Os pé junto aqui é um fim de laxo Quero sobre ele em boletão da baby Irro pra minha mãe não preocupa com o fim do mês Tio Coloca os irmãos no patama dos burguês Que os preto cara acende a luz que chegam nossa vez Acende a luz, acende a luz, acende a luz Vosso espírito iluminado, o difícil é iluminar, então seja a luz Acende a luz, acende a luz, acende a luz É o meu chamarinho, o propósito maior que me conduz Acende a luz, acende a luz, acende a luz Vosso espírito iluminado, o difícil é iluminar, então seja a luz Acende a luz, acende a luz, acende a luz É o meu chamarinho, o propósito maior que me conduz Mano, foda, tá ligado? Fala porrada Achei o beat muito bom, tá ligado? Muita point line, tá ligado? Muito flow, muito flow, muito, 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 muito flow Você não tem noção de como eu gosto de ver música assim, tá ligado? Que o beat, porra, gosto quando o beat tá mais porrada, tá ligado? É muito bom Máximo respeito, mano, achei foda, tá ligado? A filmagem, tá ligado? A gravação do clip, achei simples, mas achei boa Máximo respeito, o som ficou foda, de verdade Máximo respeito Rapaziada, o som saiu ainda agora Vejam o som, vejam o que vocês acharam Se inscreve no canal do cara Se inscreve no meu canal, tamo junto De um MC Tem